Oi, 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 meus consagrados e consagradas, tudo bem com vocês? Gente, a gente tá indo lá agora gravar a live, ó, várias galerinhas aqui. E é isso, acompanhem a live. Beijo! Oi, oi, gente, eu quero fazer a boda nada. Eu tô aqui, galera, tô um pouco acabada. Um pouco? Vamos se tocar, né, moren? Eu vou lá pegar a live porque a Ana tá cortando as coisas, ela é minha empregadinha. Ai, ai, gente, eu vou ali buscar o ringue pra eu poder mostrar pra eu poder fazer a gente. Já muda tudo de lugar, tá, gente? Mãe, vai sair aqui, ó. Eu acho que você tem que tampar esse piso com esse negócio, né? Ok. Isso aqui. Então eu vou pegar, vai. Vai. Vai, porque já falou de assim. A casa assim é que tá ligado, entendeu? Tanto a visão, tanto pro... Pra câmera. A gente tá aqui, então tá? É. É. A câmera é tritinha. Vai puxar a mão. A chapa. A chapa. Não vai, gente. A chapa. Aí nós botas o alí Em Pana, você não pode É assim, ó, o que a gente comeu, mas para a casa. Galera, nós estamos muito ansiosas. É isso, galera, vocês têm que assistir. Não vai sair hoje, mas quem assistiu, deixem nos comentários. Ai, minha filha está passeando no próximo vídeo. Galera, não. Meu primo chegou. Oi, Guilherme. Minha vez para dar live, você é insana. Gente, a gente está esperando que você não chegue. Ai, então, gente, a gente está cortando aqui para a gente poder colocar... Eu não estou conseguindo cortar isso. Já colocou a Luísa, ele colocou a Luísa aqui, eu nem vi. Ai, que massa! Autoquil. A anunció como eu tenho que fazer aquilo, hein? Beleza! Música 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 Nossa, eu já tô bem acabadinha e vim aqui dizer que deu tudo certo, agradecer a cada um que assistiu a live Vai estar disponível no canal, quem não assistiu, já aproveita pra ir assistir, conferir, que foi muito incrível a nossa primeira live Estamos totalmente exaustas Ai gente, a gente tá morta Mas deu tudo certo, a gente agradeceu a Deus por tudo, por tudo ter saído do jeito que teve que ser Maravilhosamente, por mais que tenha dado os problemas, quem assistiu, ouviu Mas deu tudo certo no final E a gente quer agradecer muito a vocês E depois vamos finalizar o vlog com muita calma, paciência e agradecimento e gratidão no coração, né amiga? Isso mesmo, gente Nossa, eu tava muito gata Não Fazer meu vestido, olha o meu vestido Olha o meu spoiler aqui, ó Olha o meu, o meu meu vestido Mostra meu direito, boba Olha o meu Olha o meu, gente Valoriza, hein, gente Até já, a gente finaliza falando com uma palavra de carinho e agradecimento e muita gratidão no coração Beijo Bom, gente, essa foi a nossa live, né? Espero que vocês tenham gostado Quem ainda não assistiu, a live vai ficar salva pra vocês poderem assistir E é isso, eu queria agradecer a todos que assistiram, todos que ajudaram, gente Teve muitos perrengues, mas deu tudo certo, graças a Deus Gente, não deu nem palavras pra agradecer a vocês Vocês são maravilhosos São quatro primeiros muito intensos na minha vida Nunca imaginei que isso estaria acontecendo comigo, tipo, né? Tô totalmente agradecida a Deus por tudo que Ele tá me fazendo viver na minha vida, né? Tudo que tem acontecido comigo E é isso Eu não ia falar um sudo errado, mas é isso, gente Eu só tenho que agradecer a vocês Muito obrigada de coração Né? E vem os 600, é isso Se vocês tiverem algumas ideias, tipo, de metas Pra gente poder realizar com vocês A de 600 já está pronta Então só aguardem, né? Muito obrigada Se inscrevam no nosso canal Deixa muito, muito, muito like nas nossas lives Nos nossos últimos vídeos, tá bom? Vai sair muitos vídeos da minha viagem ainda Eu não consegui gravar o tour pra vocês Porque, gente, é complicado Porque eu morro de vergonha E lá toda hora tem gente Então, tipo, minha câmera também não tá muito agradável Sabe? Mas eu mostrei meio que por cima Se vocês quiserem mesmo o tour Eu posso dar um jeito Pedir pra vir na minha família de lá gravar E mandar pra mim o vídeo Tá bom? Pra vocês poderem ver Porque lá, gente Ai, eu acho muito lindo Ainda mais depois, tipo, que arrumaram tudo lá, sabe? A praça, ela é perfeita Tipo, no vlog que eu gravei lá Deu pra mostrar um pouco a praça E espero que vocês tenham gostado Mas quando eu for novamente pra lá Eu gravo pra vocês E se vocês quiserem mesmo o vlog Tipo, um tour, assim, meio que por cima Assim, eu peço pra eu ir gravar e mandar pra mim Tá bom? Ai, minha mulher, né? Que bacante Mas é isso, meus amores Um beijo Se inscrevam no nosso canal Deixa muito, muito like É isso Eu amo vocês De coração De coração mesmo Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da live Curtido o vídeo também E para quem não assistiu a live Vai tá aí na descrição o link Só você clicar Dá um likezinho lá Um likezinho nesse vídeo Não custa nada Compartilha Ajuda a gente agora a bater a meta De 600 inscritos Que também tem novidade A cada 100 inscritos A gente vai fazer novidade Então, 600 inscritos Vai ser muito, muito boa a novidade Então Eu tô passando aqui pra agradecer muito Cada um que assistiu Você que também não assistiu Vai assistir Eu tô passando aqui pra agradecer Muito obrigada Foi um dia muito especial pra gente Tenho só a agradecer a Deus Por tudo que ele anda fazendo Por este canal Pela nossa vida Porque Cada dia que passa Meu coração fica mais grato Por ter vocês que acompanham a gente Por tudo que vem acontecendo E essa live foi muito especial pra gente O momento foi incrível Eu fiquei muito emocionada na hora E feliz De ter pessoas assistindo De ter pessoas importantes Ajudando a realizar a live Por mais que vocês viram Ter passado por muitos problemas na live Ter dado bastante erro No final deu tudo certo Isso foi muito especial pra gente Muito, muito mesmo Vocês vão ter noção A felicidade que a gente ficou Aquela sensação de dever cumprido De aquele cansaço Mas um cansaço bom De felicidade De ter tudo dado certo Então eu só tenho a agradecer E agradecer muito a Deus Por ele ter proporcionado momentos assim Por tudo Porque Deus é muito bom Muito bom mesmo E que Nossa Senhora também continue Passando a frente E continue dando tudo certo Agora rumo a assistência dos inscritos Não esqueça de compartilhar Muito, muito, muito Esse link desse vídeo Você que não mandou pra ninguém Já manda pra alguém Pra pessoa se inscrever no canal Muito obrigada mesmo Por tudo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau